Um dia só Mas de ti nem uma palavra Nem ao menos uma carta De parabéns me chegou Fui sair com meus amigos Encontrei-te sem esperada Mas fingiste não me ver Eu fui-me embora a sofrer Sem razões para festejar E tanto que eu chorei E depois No meu quarto sem Ninguém Só eu sei a dor Que foi Quem eu amo Não me deu-se Parabéns Tanto que eu chorei Sem ti Nem no adeus Nem no adeus fiquei E pior Nem no adeus fiquei O primeiro depois de ti O pior que eu já passei Por me sentir Amor Fizeste ao teu ex-amor Que foi Quem eu amo Quem eu amo Sim Meu aniversário Sem o teu amor Um grande amor Viveu em nós Viveu em nós Chama e flor O mundo A tua espera A tua espera Por quem choro Adeus Olhos 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 Poesia e fado, o mundo calado a ouvir esta dor Se ainda chamo por ti, ainda estou por aqui E vivo só à tua espera Por quem choro, adeus, olhos tristes são meus E vivo só, sem primavera Se ainda chamo por ti, ainda estou por aqui E vivo só à tua espera Por quem choro, adeus, olhos tristes são meus E vivo só, sem primavera Se ainda chamo por ti, ainda estou por aqui E vivo só à tua espera Por quem choro, adeus, olhos tristes são meus E vivo só, sem primavera A tua espera Como é que vais, longe de mim Sem meus sinais, para te guiar Como suportes, ver-me chorar Não há mais portes, para me fechar Como é que vais, sem me avisar Já não sei mais, o meu lugar Eu não queria Ver-te partir Mas não sei Como impedir Tu eras tudo Tu eras tudo Ao meu redor O teu perfume Eu sei de cor Quanta alegria A nossa volta De noite e de dia Como é que vais, sem me avisar Ou um mar a soltar Como é viver Nos braços dele Tentar esquecer A minha pele Como calar Um sentimento Um sentimento Ignorar Nosso momento Tu eras tudo Na minha vida Ora tu seguro Cais de partida Eu era o dono Do teu olhar Perdi o trono Para alguém ocupar Tu eras tudo Ao meu redor O teu perfume Eu sei de cor Quanta alegria A nossa volta De noite e de dia Uma hora solta Como é que vais Quanto mais me afasto Mais te sinto presente Perdi o teu rastro Mas não te sinto ausente Quanto mais eu vivo Mais uns dias Me vão lembrar Tens o teu lugar Que ti No meu peito Palpitar Quanto mais desejo O teu regresso O teu regresso Nada mais eu vejo Nada mais eu peço Quanto mais me iludo Mais ouço os teus passos Por ti morro Faço tudo Quero ver-te nos meus braços Viver sem ti Viver sem ti Não sei Acordar sem teu carinho Perder quem tanto amei Seguir só o meu caminho A noite a suportar A noite a suportar Envolto na saudade Perder-te para voltar Talvez já seja tarde Viver sem ti Viver sem ti Não sei Perder-te assim Não posso Ficar sem o que sonhei O mundo que foi nosso Os dias vão passando E eu sigo a recordar Ancorado no passado Não posso continuar Não posso continuar Não posso continuar Queria que soubesse O quanto esperei por ti Peço que regresses Não te afastes de mim Vivo sem sentido Devagar Eu tão sozinho Sou um homem Tão perdido Sem luz no meu caminho Viver sem ti Não sei Acordar sem teu carinho Perder quem tanto amei Seguir só o meu caminho A noite a suportar A noite a suportar Envolto na saudade Pedir-te para voltar Talvez já seja tarde Viver sem ti Não sei Perder-te assim não posso Ficar sem o que sonhei O mundo que foi nosso O mundo que foi nosso Os dias vão passando Eu sigo a recordar Ancorado no passado Não posso continuar Não posso continuar Não posso continuar Entrei no café E vi-te abraçada a ele Em jogos de carícias E ternura Escondi meu olhar E um canto me sentei A beber um trau De amargura Tu cega de amor Nem sequer me viste ali Nessa mesa Nessa mesa Triste e ebre De loucura Sozinho A chorar e a morrer Aos poucos Tão sozinho A pensar como fui tão louco Quando deixei Quando deixei partir O amor Que era mais Que a vida Para mim Sozinho É assim que hoje sobrevivo Tão sozinho Por aí a sofrer Cativo Do meu erro maior Que foi dar meu lugar ao outro E ficar só Tão só Saí do café Com punhal no coração Morto de ciúme E desalento Tu cega de amor Nem sequer viste partir Quem se arrasta por aí Há tanto tempo Sozinho A chorar e a morrer Aos poucos tão Sozinho A pensar como fui tão louco Quando deixei partir O amor Que era mais Que a vida Para mim Sozinho É assim que hoje sobrevivo Tão sozinho Por aí a sofrer Tão sozinho Cativo Do meu erro maior Que foi dar meu lugar ao outro E ficar só Tão só O amor Ele é um O amor Não vale a pena insistir Não há mais nada para fingir Na triste história da nossa vida O amor nunca se engana Sem dormir na mesma cama Apenas só existe uma saída Quando adeus não é triste É porque já nada existe Quando adeus só traz esperança E outros ventos de mudança Não sofremos ao partir Quando adeus não é triste Quando a indiferença persiste Tentar enganar o destino Seguir novo caminho Para voltar a sorrir Ganhar coragem de o fazer Para que continuar a sofrer Apenas para salvar as aparências Pouco importa o que se diz Contigo já não sou feliz Assim não vou sentir A tua ausência Quando adeus não é triste É porque já nada existe É porque já nada existe Quando adeus só traz esperança E outros ventos de mudança Não sofremos ao partir Quando adeus naوق Lá Quando adeus não é triste Quando a indiferença persiste Tentar enganar o destino A seguir novo caminho Para voltar a sorrir Quando adeus não é triste É porque já nada existe Tentar enganar o destino A seguir novo caminho Para voltar a sorrir Tudo me sabe a ti Tu não sabes da minha mente E vejo o que perdi Para morrer este amor O carinho da tua voz E nos baixos do calor Nada, nada Na tua partida E nos baixos do calor Nada, nada, nada Nada, 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 nada Para morrer este amor E nos baixos do calor Nada, 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 nada Apagará esta emoção Eu só vivi Eu só vivi por viver Perdido A dia e sempre o meu momento Só pensando no amanhã Tudo foi o meu momento Quem mais queria Quem mais queria Eu só vivi Eu só vivi por viver Eu só vivi por viver Sem encontrar o sentido Tanto vivi por viver Eu só vivi por viver Eu só vivi por viver E num caminho perdido Eu só vivi por viver Vais conhecer outros amores Vais conhecer outros amores Vais saber encontrar Quem te dê prazer Alguém singular Vais seguir outros passos Vais te enruscar Vais te enruscar Em outros braços Ao fazer amor Na penumbra Tu vais me esquecer E eu vou te perder Diz-me que tudo É só ilusão É só ilusão Eu só me engano Não tenho razão Diz-me que tudo é mentira E o teu coração Ninguém mutirá Vais te afastar Lentamente Eu em ti Serei ausente Eu sei que um dia Ao amanhecer Quero que a alegria Que me fez viver Que me fez viver Diz-me que tudo É só ilusão Que eu só me engano Que eu só me engano Que o teu coração Ninguém mutirá Estou de malas feitas Vou dizer-te adeus Já não tenho nada Para fazer aqui Se nesta batalha Um de nós perdeu Fui eu E para seres felizes Sei que é Melhor assim Levo a minha sombra Para outro lugar Deixo que o sol brilhe Para ti outra vez E deixo que conjugas Outro verbo amar E mais Tal cometa Já não volto Mas talvez Mas antes de parar a ti Quero que saibas Que por mais que eu viva Posto o maior amor Da minha vida Amor que fica Para lá Do fim Antes de parar a ti Também te digo Que valeu a pena Ser o poeta Deste teu poema Que agora outro Vai escrever por mim Antes de partir Estou de malas feitas Vou dizer-te adeus Já não tenho nada Para fazer aqui Se nesta batalha Um de nós perdeu Fui eu E para seres feliz Sei que é Melhor assim Mas antes de parar a ti Quero que saibas Que por mais que eu viva Foste o maior amor Da minha vida Amor que fica Para lá Do fim Antes de parar a ti Também te digo Também te digo Que valeu a pena Ser o poeta Deste teu poema Que agora outro Vai escrever por mim Antes de partir Eu tinha tanto Para dizer-te ainda Tantas palavras Que não foram ditas Sobre os momentos Que a gente passou Eu tinha escrito No meu pensamento Um dicionário Dos meus sentimentos Mas só me lembro Da palavra amor Mas antes de parar a ti Quero que saibas Que por mais que eu viva Foste o maior amor Da minha vida Amor que fica Para lá Do fim Antes de parar a ti Também te digo Que valeu a pena Ser o poeta Deste teu poema Que agora outro Ou vai escrever por mim Antes de partir Tu Conheces bem a minha vida As loucuras que eu já fiz Se a minha alma Está perdida Ou se a esperança Nada diz Sabes Como ver no meu olhar Quando vivo a tristeza Se a alegria vai chegar Nenhuma outra Nenhuma outra Ardeu em mim Com tanto amor Nenhuma outra Fez de mim Um louco sonhador Nenhuma outra Me olhou nos olhos Com paixão Nenhuma outra Nenhuma outra Quando choro Me olhou nos olhos com paixão Nenhuma outra Vês vibrar este pobre coração Quando o amor acontece E encontramos esse alguém Todo o mal se desvanece Para surgir o eterno bem Assim é desde esse dia Encontrei teu coração Tu mudaste a melodia E a letra desta canção Quando se tem um grande amor por assim O mundo vira um paraíso em flor O sonho fica num azul sem fim E a vida em sol maior Quando se tem um grande amor Por assim tudo é um quadro da mais bela É obra prima tudo que existiu Por esse grande amor Quando o amor nos encontra Vem a luz e vai assombrar Vem o língua que ela passa Assim é desde o momento Que sentia as tuas mãos Ficou bem melhor Ficou bem melhor o tempo E a letra desta canção E a letra desta canção Quando se tem um grande amor Quando se tem um grande amor Quando se tem um grande amor assim Desperdicei tanto Desperdicei tanto Do que a vida ofereceu Nadei em meu pranto Quando tudo morreu Joguei o teu jogo Provei o teu mel Brinquei com o fogo Fiz o meu papel Andei à deriva Por tantos mares Fiz-te presa na tiva Em tantos horas Enlouqueci Por ternuras tuas Por quando me perdi Por duas almas nuas Não há ninguém no universo Como tu Ninguém me dá sinais Assim por tanta luz Perdi a paz Perdi a paz que tu me ofereces Perdi a paz que tu me ofereces Um dia Eu perdi tudo Quando foste Perdi a alegria Os sentimentos Nós entregamos Mas foram nos ventos Mas foram nos ventos E nos oceanos Perdeu-se a magia Perdeu-se a razão Da noite para o dia Dizeste que não Dizeste que não Quando foste Perdi a alegria Perdi a paz que tu me ofereces Dizeste um dia Eu perdi tudo Quando foste Perdi a alegria Tentas esquecer E não consegues Sou eu que acendo em ti Essa lembrança Por mais que exista Por mais que exista Outro amor A quem te entrezes Ainda guardo cá dentro Uma esperança Não tentes apagar O teu passado As memórias lembram tudo Por toda hora Eu bem sei Que na tua vida Tenho andado E ficarei sempre em ti Pela vida fora Eu não esqueci Sigo na tua vida Ando por aí A lembrar a despedida Em silêncio Mas com esperança Não desisti Eu não esqueci Continuo vivo Louco por ti Acorrentado A ilusão E a soldar Revivendo Mas não esqueci Lembro-me de ti A cada instante Nas horas Em silêncio Abraçados No pulsar Aquele tempo Mais distante Na claridade Dos momentos Já traçados Já traçados Já traçados Eu não esqueci Sigo na tua vida Sigo na tua vida Ando por aí A lembrar a despedida Em silêncio Mas com esperança Não desisti Eu não esqueci Eu não esqueci Continuo vivo Continuo vivo Louco por ti Acorrentado A ilusão E a saudade Revivendo Mas não esqueci Mas não esqueci Tendo telefone Preciso te falar Desabafar um pouco O que eu estou a passar Dizer-te como estou Só e perdido E apenas vivo Para recordar Atendo o telefone Responde ao meu sofrer Bem sei que estás com ele Mas nada vou dizer Se eu ouvir a tua voz De vez em quando Não sofro tanto Por te perder E só uma palavra A mí Já me ajuda A suportar O desgosto Sem medida Que a vida Sem te amar Só um gesto Indiferente Já me acalma Mais a dor Por isso Quando eu ligo Atendo O telefone Por favor Atendo O telefone Preciso de te ouvir Sentir ao meu ouvido O calor O calor que perdi Dizer-te que o meu ser Não tem sentido Se sobrevivo É só por ti Atendo o telefone Responde ao meu penado Se ele estiver Por perto Bem podes disfarçar Falar-me com frieza Não me importo Para mim é muito Eu te escutar E só uma palavra Amiga Já me ajuda A suportar O desgosto Sem medida Que é a vida Sem te amar Só um gesto Indiferente Já me acalma Mais a dor Por isso Quando eu ligo Atendo O telefone Por favor Eu te escuto Eu te escuto Só uma palavra a mim já me ajuda a suportar O desgosto sem medida que eu vida sem te amar Só um gesto indiferente já me acalma mais a dor Por isso quando eu ligo atendo o telefone, por favor Atendo Sem o teu amor, não há nada só Sem o teu amor, é o fim Só quando volta, a vida se acaba e eu fico sem mim Sem o teu amor, não há nada só Sem o teu amor, não há nada só Sem o teu amor, não há nada Só quando estás longe, é que tudo me foge E eu não sou ninguém Sem o sol na minha vida, sobrevivo Sem o mar, também consigo ser algo Se tiver o teu calor, o teu sorriso Já me chega para que fique tudo bem Sem estrelas lá no alto, não me perco Sem o vento, mesmo assim, não sei planar Mas se um dia, teu amor, não há nada só Fico assim, não há nada só Fico assim, como o refrão que vou cantar Sem o teu amor, não há nada só Sem o teu amor, não há nada só Sem o teu amor, sabes bem Só quando estás longe, é que tudo me foge E eu não sou ninguém Sem o teu amor, não há nada só Sem o teu amor, tinha de acontecer O teu destino cruzava o meu Assim estava traçado Só tu serias o meu céu Fomos à loucura Abraçados ao amor O que o tempo ainda procura Desesperado sonhador Foste o melhor que me aconteceu Sonho tornado realidade De tudo aquilo que ainda é meu Tu és o céu e a verdade Foste o melhor que me aconteceu Paraíso sem ter fim Ao entregares a tua vida Eu ofereci o melhor de mim Foste a minha vida Planície verde de esperança Ternura adormecida Que só o coração alcançar Gravei-te no meu peito Encorei-me nos teus braços Perdi-me no teu leito Feito de algas e sargaços Foste o melhor que me aconteceu Sonho tornado realidade De tudo aquilo que ainda é meu Tu és o céu e a verdade Foste o melhor que me aconteceu Paraíso sem ter fim Ao entregares a tua vida Eu ofereci Eu ofereci O melhor de mim Eu queria Que me desces a mão Para toda a vida Eu queria Que a chama que nos liga Não se apagasse Eu queria Eu queria Ser teu dono E ao mesmo tempo O teu menino Para que me afagasses O cabelo E adormeces No teu regaço Eu queria Eu queria Saber dizer um dia O quanto te quero Por um momento Amar-te só com palavras Poemas e canções Eu queria Ser estrela E teu guia No universo Para te encaminhar É um paraíso Que eu bem Conheço Não te afastes De mim Não te afastes De mim Não te afastes De mim Eu não vivo Sem ti Eu não vivo Eu não vivo Eu queria Que me desces a mão Para toda a vida Eu queria A chama que nos liga Não se apagasse Eu queria Ser teu dono E ao mesmo tempo O teu menino Para que me afagasses O cabelo E adormeces No teu regaço Não te afastes Não te afastes De mim Não te afastes De mim Não te afastes De mim Eu não vivo Sem ti Sem ti Eu não vivo Não te afastes De mim Eu não vivo Não te af forenses Obrigado.